Segundo uma pesquisa do Datafolha realizada em abril do ano passado, 87% dos brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal. Os que defendem essa ideia acreditam que adolescentes de 16 e 17 anos já podem responder pelos seus atos e pagar pelos crimes como adultos. Em sua opinião, como os discursos situacionalistas dos programas policialescos influenciam a opinião pública? Bom, a questão da redução da maioridade penal é uma questão muito poética, que ela não só diz respeito à mídia sensacionalista, a como ela tem a influência no público, na população em geral, mas tem várias questões aí. E a gente viu que há, de fato, não só da população, como um todo, como dos parlamentares, essa defesa como se nós fôssemos resolver o problema da violência no país, reduzindo a idade penal. A primeira coisa que fica muito clara é que, mesmo com os adolescentes praticantes de atos infracionais e mesmo os atos infracionais graves, eles têm sido numericamente muito mais vítimas da violência, inclusive da violência de morto, do que eles praticantes dessa violência. E, claro que isso não elimina a responsabilização do adolescente, né? Isso não elimina e essa responsabilização de um ato que um adolescente de 16, 17, 18 anos possa cometer, e até menos, né? Porque a gente vê agora adolescentes menores de essa faixa etária, né? Entre 12 e 14 anos já, cometendo atos infracionais graves ou gravíssimos, isso só, isso só evidencia, não o problema desse adolescente, mas o problema, sobretudo, do poder estatal, do Estado, não poder só se educar, não poder socializar, não poder dar condições a esses adolescentes antes que o ato infracional aconteça. Então, é, como se diz, tapar o sol com a peneira. É tentar resolver, culpabilizar o adolescente por algo que ele não recebeu antes dele chegar ao cometimento desse ato grave. Então, é muito importante que as pessoas pensem nisso. Colocar a culpa total nele é como se fosse da naturalidade do ser, né? Que está em desenvolvimento ainda, embora já esteja com 16, 14, 16, 17 anos, que está em formação, há responsabilidades puras e simples nele pelo ato dele. Um sujeito, um indivíduo, como a gente pôr a falar, que não teve as condições fundamentais básicas para essa formação. Desde o contexto de convivência familiar, ao contexto de convivência comunitária, ao círculo de convivência de uma forma geral, à escola, todas as condições que foram negadas. muitas vezes, muitas vezes, não é uma vez nem duas, mas, na maioria das vezes, esses jovens só vão ter atenção quando vão para a privação do verbo. Parece incrível. Eu já ouvi mãe dizer, se meu filho ficasse lá, na instituição, ele iria se tornar homem. A gente não escuta isso. hoje, que parece que era da época do Código de Minas. Então, é muito sério, como essa falta de assistência de todos os planos, como a gente falou agora, o ponto das políticas. É negado a esse adolescente que tem formação. Isso sem a gente falar, não só fala de educação digna, de saúde, de moradia, de convivência, outra coisa importantíssima para esses adolescentes, essa informação. A questão do esporte, lazer e cultura. Eles são totalmente, digamos, alijados desse direito. Para lá, os direitos do estatuto daquilo que eu trabalho é dentro, inclusive, não tem. Quem minimamente tem oferecido esse esporte, esse lazer, essa cultura, muitas vezes, na comunidade, é o próprio trago. E eles não têm opção. Então, a gente não está querendo generalizar, não se trata disso. Claro que determinadas comunidades, determinados contextos de convivência desses jovens, eles têm alguma outra possibilidade. Mas, na maioria das vezes, o abandono é desde que nascem. E como exigir que esse jovem de 12, 14, 16, seja a idadeira, não se envolvam com o que se chama de criminalidade. E depois, simplesmente, vamos reduzir a idade penal, vamos encher essas comunidades carcerárias e fazer o que com elas. E, pior é que isso nem está evitando violência, porque a gente está vendo aí que as violências estão sendo comandadas dos próprios presídios. Então, o que falta é a efetivação dessas políticas públicas de uma fase de formação desde o nascimento ou desde o que se chama de gestação dessas crianças. Depois, toda uma formação que a gente não tem, não adianta colocar isso na família, porque são essas mesmas crianças e adolescentes que estão precocemente formando famílias. Então, nós precisamos, no Brasil, de políticas públicas muito sólidas para essa família e não concorpor que isso do exalto. Porque eles são assim, porque o pai e a mãe, nós temos hoje um universo que tem comunidade de chegar de mais de 70%, e a gente está muito longe, não, aqui, uma pessoa já fez pesquisa dando esses dados. De mais de 70% das famílias com a mulher sendo chefe da família. E tendo que ir para trabalho precário, tendo que ir para trabalho doméstico, tendo que ir para qualquer tipo de meio de vida, para isso com a escolaridade baixíssima e deixando seus filhos amecer, porque a gente não tem uma escola integral, a gente não tem um serviço que dê de fato esporte lá dentro. Então, as crianças e adolescentes vão ficar na rua expostas. Então, o que a gente vê? Não é a família que não está cuidando, porque ela não tem condição de cuidar. Não foi dada essas condições para esse cuidar e essa proteção. E o Estado, por sua vez, está nessa omissão de políticas, e eu falo Estado, Estado brasileiro de uma forma geral, seja no plano dos três níveis, municipal, estadual e federal, mas eu digo o Estado brasileiro, o seu conjunto de políticas públicas, eles não dão, eles não têm dado essas condições para que as famílias possam ter de fato cuidado com os seus filhos e que ele também assuma os propósitos, porque ele não pode ser tudo da família. A família tem apenas uma parcela, mas a ela própria está sendo negado vários direitos, né, direitos, é, e são direitos básicos, não vou falar nem o direito à renda, porque falar que um bolso à família ou um valor que é dado seja um direito à renda, isso não dá o Estado, uma família sobreviver. Então, a gente queria que investir muito em políticas públicas no Brasil e como a pergunta de vocês volta, novamente, aí, indiretamente ou diretamente, uma mudança para um panorama hoje, digamos, é, político, social, em que vai ter uma retração ou uma redução da política social de uma forma geral para se investir mais no econômico, isso realmente põe o risco de nós termos maiores problemas na área da infância e da adolescência porque é justamente esse segmento que mais sofre. Então, quando faltam as políticas de uma forma geral, seja, de moradia, de alimentação, de saúde e educação, são as crianças e os adolescentes que vão ter, de fato, o maior prejuízo, digamos assim. Então, é preocupante essa conjuntura e não é só essa saída do governo, mas uma conjuntura que, nacionalmente, está sendo criticada um modelo de governo, que não é o modelo que desejaríamos para uma sociedade mais justa, mas pelo menos é um modelo que tem, digamos, atendido e se preocupado com o segmento menos favorecido e atuado na área social. Então, se o Brasil que historicamente nunca teve, isso é o que eu acho que também seja muito preocupante, o Brasil que nunca teve uma tradição, nenhuma força para ter uma cobertura em políticas sociais amplas e de qualidade, reduzir, reduzir o problema. Se nós vivemos com extrema desigualdade, como é que a gente pode reduzir para ampliar essa desigualdade? Então, isso realmente é um retrocesso diante de um panorama do mundo, porque a gente viu os países de uma forma geral, por exemplo, se a gente pegar a Europa, os países passaram crises profundas, desempregos profundos, mas eles deram uma volta e a volta que conseguiram dar não foi reduzir o Estado, muito pelo contrário, eles conseguiram avançar ampliando o Estado. Então, eu acho que a gente está tentando escolher caminhos, eu não sei se o país, a minha área não é a área econômica, mas pelo que a gente estuda, pelo que a gente observa, o país é muito frágil em política social para ir com a proposta de redução.